Nos últimos meses, vivemos diversas aventuras a bordo da G310GS, que por sinal, é minha primeira BMW. Com ela, desbravamos Curitiba, que é minha cidade natal. Cruzamos com diversos amigos cenários incríveis. Vive até o dia de modelo, quando fizemos uma sessão de fotos no estúdio. Afinal, como ela é linda! Faltava então pegar a estrada. E lá fomos nós, sentido litoral catarinense, para encontrar mais amigos e sentir a brisa do mar. Ouvir o som das ondas quebrando na praia. No melhor estilo, make life a ride. Eu já falei pra vocês, né? Essa é a minha primeira BMW. E como tudo que há de novo na vida, a gente deve aprender a dominar. A ter todo o conhecimento para tirar o máximo de cada momento. Então pensei comigo mesmo. O que é mais importante do que realmente aprender técnicas corretas de pilotagem? Aprender e entender como se comporta uma BMW, muito além dos nossos próprios instintos. E não é que existe um ambiente perfeito para isso. É o BMW Rider Experience, a plataforma oficial de experiências BMW Motorrad, que nos traz a oportunidade de todo o conhecimento para vivermos com técnica e mais segurança todo o espírito GS. E vou falar pra vocês. É sensacional a percepção que se cria após uma experiência como essa. O relacionamento com a moto, com cada situação. Agora eu já me sinto pronto para os nossos próximos encontros e viagens. Que venham mais ensinamentos, mais aventuras, mais sorriso na cara. Pois essa é a nossa filosofia.